Chegamos aqui na estação de Bersi, o terminal rodoviário, vamos ver onde é que está o nosso ônibus. Música Oi, eu sou o Muca, você está no Mucaverso e eu acabei de chegar aqui em Luxemburgo, a gente veio de ônibus de Paris até Luxemburgo, eu vou estar colocando algumas imagens aí do percurso que a gente fez, a gente acabou de chegar aqui em Luxemburgo, a gente está no nosso hotel e o dia está lindo e a gente vai sair para dar uma volta e você é meu convidado, vamos comigo? Vem? Música Gente, a gente está aqui no McDonald's e o português é uma das línguas que eu conheço. Tem mais faladas aqui, então você encontra um menu em português, olha que máximo, muito incrível. A gente pediu essa batata aqui, ó, que é diferente, diferente da batata frita. E o copo aqui, também já está sendo utilizado igual lá na França, é um copo plástico, ele é reutilizável, ele não é descartável, bem legal. Gente, olha que curiosidade legal, aqui eles estão fazendo uma reforma nesse prédio, mas eles deixaram a fachada intacta, tá vendo? Tem toda uma estrutura para segurar a fachada e aí com certeza vem um prédio, né, na parte de trás ali. Muito legal! Música E o transporte público do país Luxemburgo e da cidade de Luxemburgo, obviamente, é tudo gratuito. Então você só precisa escolher como você quer ir, se você quer ir de trem, de ônibus, de tram, dar sinal, se programar, entrar no transporte e aproveitar. Isso é incrível! E estamos aqui na ponte Adolf, onde a gente consegue ver a Catedral de Notre Dame de Luxemburgo e os Jardins de Luxemburgo, que é essa parte baixa da cidade, onde tem um grande parque, um grande jardim. Música 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 E a ponte Adolf já teve o maior arco de alvenaria do mundo, na época de sua construção em 1900. São 84 metros de vão, bastante coisa, até hoje é de se impressionar. Música Belíssimo! Está muito quente aqui hoje, mas esse jardim está belíssimo. E eu, gente, como sou arquiteto, eu gosto de me dedicar a olhar os outros pedaços da cidade. Então a gente vê todo esse muro em pedra, essa escada, simples, mas linda. E todo o conjunto da obra, né? Gente, agora eu estou aqui reparando nessa ponte, que ela ainda continua me encantando. E eu vi que tem uma passarela dentro dela, está vendo? Tem pessoas passando, tem bicicleta passando. Que coragem! É muito alto esse vão, realmente, bem alto. Acho que daria medo. Será que eu vou lá? Gente, a gente chegou aqui nesse monumento. Deixa eu colocar o nome aí na tela, porque não me atrevo a pronunciá-lo. E está muito quente aqui, está para mais de 30 graus. Tem um espelho d'água ali atrás, que faz toda a diferença. Essa pracinha está muito mais fresquinha. É muito legal como a arquitetura muda os espaços. Então, um espelho d'água serve, além da beleza, né? Serve para conforto térmico. E há quem use o espelho d'água, gente, para tomar uma cervejinha ali com o pé na água. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Olha as cores. Que ele dá para a arquitetura. E depende do sol. Depende da intensidade, do brilho que tiver lá fora. Da posição do sol. Então essas cores vão mudando. Dentro da arquitetura. É inc взble. Estou apaixonado. E essa parte dos confessionários. parecem mini Hogwarts e olha os reflexos dos vitrais e esse palácio gente, que no telhado tem muitos muitos detalhes eu também sou o lobo dos portões e olha esse que lindo e o charme desse jardim e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Muito legal. E depois de descer por essa rua linda, cheia de balões, a gente encontra essa árvore com um monte de pedidos aqui, ó. De cartinhas para Luxemburgo, penduradas. Declara o seu amor por Luxemburgo e coloque na árvore. Ai, tá muito lindo. Meu Deus, que vista linda. Ó a gente ali, Didio. Dá tchau. Eu tô filmando. Meu Deus, isso é Luxemburgo. Tá ok, meu amor. Sim. Ai, que susto. Quem tem medo de altura? Pelo amor de Deus. Olha que vista linda. Pera aí. Olha ali embaixo, os detalhes. Parece uma miniatura, uma cidade em miniatura, visto daqui de cima. E ali, ó, toda a muralha, né, entre a cidade alta e a cidade baixa. Olha lá. E aí 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 E nesse telhado, tem um monte de pequenas grades para conter a neve, porque ele é muito íngreme. Então quando neva, essas pequenas grades seguram um pouco a neve, né? Ninguém quer morrer com tolete de neve. Eu adoro telhados, amo telhados. Reparem mais nos telhados, tem muitos detalhes. Estamos chegando aqui no elevador panorâmico de Luxemburgo. Parece quando você tá naqueles corredores para entrar no avião. Mas se aquela ponte, se embaixo da ponte for desse jeito, eu acho que eu consigo passar. Mas acho que ela não é tão larga. Não, não, mas eu acho que o melhor é assim, olha. Olha ali, gente, a altura já é grande, Didi. Ok, mas aquela ponte lá que tem os arcos... Ah, ela ali, ó. A ponte Orfeu. Nossa, mas parece que é mais baixo que isso. É bem mais baixo que isso. E olha essa ponte, que legal. Eu gosto de elementos vermelhos quando se mistura com o verde da natureza. Eu gosto muito. E ali tem, ó, uma... Uma panorâmica. A gente já vai lá com esse poço aí. Mas aqui já dá pra ver a altura, já. Mas é tudo bem fechadinho, ó. Você que tem medo de altura, que é o caso do Didi, né, Didi? Eu tô aqui em pano. É... Aqui dá pra ficar de boa. E a vista... Meu Deus! Eu, por favor, que eu não chamo. Ok, põe os vidros. Bom... E agora, para o Nino e o Nino e o Nino e o Nino e o Nino. É. E a gente põe os vidros? Ok. Não se senta. Esse vidro aqui é um vidro. Era pra ser transparente, mas acho que de tanto pisarem ele já ficou opaco. Eu tô vendo. Mas você realmente chega aqui, ó, bem na viradinha. E a vista é linda. E a vista é linda? Sim. E a vista é linda. E a vista é linda. E a vista é linda. Entrando aqui no elevador. Ali tá a plataforma. O elevador, sim, que eu pego da medo. Eu vou ficar aqui, ó, no Protegente. Ah, tem que apertar ou não? Não sei se ele é um tranco. Ah, não. Ele é bem suave. Mas é rápido. Não dá tanto medo, tá? Não. Eu adoro os níveis dos telhados. Eita, chegou. E a viagem feita com sucesso. Eita, chegou. E a viagem feita com sucesso. Dá pra ver o pé das pessoas ali, ó. Não sei se vai pegar no vídeo. É alto. Você viu, né, que o menino tava dando um pulinho? Nossa, na hora que o cara deu o pulinho, eu tive que sair porque eu pensei que fosse desmaiar. A lata tá subindo, ó. Quando você desce do elevador, tem um mapa aqui, ó. Todo gráfico explicando o que você pode fazer aqui na parte de baixo. O elevador tá aqui, ó. Inclusive, com sugestão de percurso, tá vendo? Muito legal. Você não dá uma graminha dessa de frente pra casa, você tranquilo. Aqui, ó. Sim, mas não é tanto assim. E aqui a gente chega na Cidade Baixa, que parece um cenário de chocolate com comenta, não parece. Parece cenário de época. Novela das seis, a Drica Moraes passeando ali. Sim, isso é verdade. A igrejinha da cidade falando casa. Sim. Que acontece os babados, lembra? Ali, ó. Ali, ó. Elas fazendo uma cena ali, uma reclamando da outra, porque o boy... O boy rejeitou. Olha isso, as duas pontes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar a cabeça aqui. Olha aqui, tá. Acho que... Tem bombas. Olha que legal. Primeiro o espelho d'água, que a água forma. Depois as duas pontes ali, ó. E um cenário de chocolate com pimenta mesmo. Gente, e aquelas duas que estavam descendo, simplesmente por um espelho d'água, que dá pra você colocar o pé. E tá muito quente aqui, deve estar seus 30 graus. Deixa eu ver quanto que tá. E a gente vai lá. Vamos colocar o... Vamos colocar o pé nessa água. Ai, meu Deus. Tem vindo um ônibus. Gente, eu tô curioso. Vamos ver o que que é isso. Tem uma criança ali desesperada. As crianças chorando porque querem embora. Daqui a pouco vai ser o Didio assim. Com essa vista, claro. Olha. Que incrível. Vamos lá. Gente, a água é muito gelada. Eu não consigo dar mais do que uma volta aqui nesse corrimão. Que eu preciso sair porque é muito gelada. Começa a doer. Começa a doer de verdade. Ai, meu Deus. A moça parou ali. Eu não vou nem dar uma foto. Eu já vou sair. Você sente uma pressão, parece. Porque é muito gelada. Então você sente uma pressão como se estivesse esmagando mesmo a sua carne. É horrível. E eu não consigo. Mas como essa moça é russa, ela consegue. A gente tá conversando com elas aqui. Essa moça é da Ucrânia. A Didi já tá batendo um papo com ela. Gente, é uma vista linda. Aliás, ela mora aqui. E ela falou que isso daqui é feito porque faz muito bem pra saúde. Então foi por isso que eles colocam isso pela cidade. É incrível, gente. Pra você poder parar e desfrutar desse momento que ó. É incrível. Tá esperando o elevador descer pra subir de novo. Tá esperando o elevador descer pra subir de novo. Tchau. 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 Só a próxima parte de novo né, todo país novo que eu visito eu sempre compro um imã de geladeira. E olha esse incrível. Acho que vai ser o mais diferente que eu vou ter. E eu adorei. E os outros são mais simples, ó. Gostei! Uma das coisas que me atraem muito no supermercado é a área das bebidas alcoólicas. Na verdade, dos destilados, né? Eu amo. Desde as garrafas, olha essa garrafa de gin, que legal. Linda! Todas as garrafas tem um design tão único. Elas lindas. E fora que eu sempre compro uma quando dá... Isso daqui é de banana com baunilha. Tem um vinho. A gente tá aqui dentro do Monoprix. Um mercado que tem bastante na França. E eu sempre dou uma olhadinha nos preços de bebidas, porque às vezes em outros países compensa. Por exemplo, na Alemanha a gente encontrou muita bebida barata. Ai, a Peron. Eu amo. Nossa, esse daqui é tipo um café com leite, né? E aí cai os dois numa medida certa. Esse licor. E o Baile's é lá da Irlanda. A gente adora também. Olha essa garrafa. Eu quero comprar essa bebida. E a bebida não é boa na minha concepção, tá? Mas essa garrafa é tão linda. Olha os detalhes. Que eu quero comprar só pra ter no bar. A gente encontrou uma feirinha aqui. Olha esse prédio. E o fundo, né? A Catedral de Luxemburgo. Uma feirinha aqui, ó. Já tá fechando quase, acho. O dia de passando. Tá um calor, tá um calor. Meu Deus. E aí a gente comprou essas águas aqui, ó. Saborizadas. Essa é de melancia com kiwi. Ai, é uma delícia. Você vai beber qual agora, Didi? Eu acho que vou esperar um pouquinho, senão vou fazer xixi. A feirinha tá fechando, na verdade. Eu acho que tá. Olha a barraca de queijo. Barraca do beijo? Queijo. Ah, do queijo. Ah, se fosse a barraca de beijo não ia ser um problema não. O almoço primeiro tá com beijo, logo na camiseta. Nossa, você tá estendendo assim. As frutas, os fruteiros. Os vendedores de frutas chamam o quê? Fruteiros. Não se toque, é arte. Mas cada cidade tem um mobiliário urbano, então cada cidade tem bancos diferentes, tem lixeiras diferentes, né? O desenho urbano, o piso é diferente. E eu adoro reparar nisso. Nossa, que cheiro bom. Sim, eu adoro. É o fuego truck. Tá na aguinha aqui, ó. Olha a lindeza dessa vista. Os telhados e os jardins. Tudo parece um conto de fadas. Todas as vistas são lindas, não? Sim. A gente tá aqui questionando, será que esse 1738 é o ano do prédio? Tá bem nítido a data ali. E aqui na parte de trás, um muro enorme, verde. Que com certeza na época do outono, vai ficar todo laranjinha. Uma graça. Uma graça. Novamente, quando a gente fala de mobiliário urbano, olha que legal, uma cidade super tradicional. Você não vê muitos edifícios ou estruturas, né? Contemporâneas, mas você tem ali uma praça onde o mobiliário urbano brinca com isso. Ainda coloca uma cor diferente na cidade. Mas olha essa vista. Dá pra ouvir o barulho da água. E essa grande parede de pedra também é belíssima. Música Finalmente descemos aqui pra área baixa da cidade. E muda completamente a vista. Realmente um ponto de fadas aqui, porque... Inclusive, tá mais fresquinho aqui embaixo, porque tá muito quente hoje. Olha o barulhinho de água que a gente tava ouvindo lá em cima. E aqui tem uma mata densa. Densa. Tá bem mais fresquinho. Ai, lindo. Luxemburgo, você tem meu coração. Tudo bem aí? Tudo bem. Tudo bem. A gente tá linda aqui uma ponte. Uma nossa. O que é assim? Tem que ver aqui? Ah, não. Só um lugar. Música Não, não. Não, não. Não, não, não. O que é assim? Que chão! Você vai vir assim hoje. Tchau, tchau! Tchau, tchau! A gente deu uma deitadinha aqui, ó, pra dar uma descansada. E o melhor é a vista. A gente continua aqui na parte de baixo e continua cada vez mais parecendo um cenário de novela, não, Didi? Olha, olha isso. Eu tô sentindo o cheiro da comida, que tá maravilhoso. Sim, tá dando três da tarde, a gente não almoçou. Olha aqui. Olha que lindo. Meu Deus. Que lindo. Que lindo. O furinho no queixo e tudo. Olha isso. Linda demais. Nossa. A pior parte de descer é ter que subir. Agora a gente vai ter que subir, gente. Ai, ai, ai. Aja a perna. Bom é que a gente já perde todas as calorias possíveis. Mas eu adoro andar. Quando eu tô de férias, as coisas se conhecem andando. Vamos nessa. Eu vou desligar aqui daqui a pouco, tô sem fôlego. Vamos, vamos, vamos. Rapidinho. Mas onde é que, pra onde a gente tá indo? Não faço ideia. Não é comer... Não é comer algum, não? Então vamos. A gente já tá perdendo. Antes de... E as vistas continuam incríveis. A gente tá indo pra uma doceria. Onde tem um monte de tipos de bolos diferentes. E a gente... Ai, ai, ai. Ai, é rapidinho. Meu Deus, mas ela vai te cheirar. Aonde? Você vai ver o rabo dela aqui, bem devagar. Ó, só o rabinho dela. Ai, eu vi. Eu vi. Mas ela entrou. Ai, já vai dentro. Eu nunca tinha visto uma... Lagartixa aí no Luxemburgo aqui. O avião passa muito baixo, né? Bom, quando chega... Aqui a lagarticinha. Didio. Olha ela ali. Era aquela? É a mesma. Nossa, essa daqui é um lagartinho. Oiê. Bom, ele não tá muito sociável hoje. Tchau. Sumiu. Ó o gatinho na janela. Só vendo a vida passar, hein? Ó, que gracinha. Vem subindo o trenzinho. E a gente continua na ladeira. Sobe a ladeira. Ou é desce a ladeira? Nossa. Desce a... Mexe a cadeira. Mexe a cadeira. Mexe a cadeira. Ai. E chegamos. Espero que tenha bolo. E olha que curiosidade. As pessoas que entram nos restaurantes, né? E não tem espaço pra deixar os carrinhos de criança, eles deixam aqui fora. E tá tudo bem. Né? Tem uma chocolateria aqui. E eu peguei essa dica do canal Sonho em Auto Viagens. Aliás, eu me basei, meu roteiro, no canal dela. E tem muitos bolos. E chegou o bolo de Floresta Negra. Eu pedi de uma Floresta Negra Lover. Que delícia. E eu pedi um de peanuts aqui, ó. E caramelo. Ai, que delícia. E aí? Isso é puro chantilly, gente. Você adora? Hum. Bom? Uhum. Aprovado? Uhum. Vou sementar aqui o meu, gente. Eu adoro um caramelo, chocolate. Ai, é um peanuts diferente aqui, ó. Hum. Alcoólico. Hum. Hum, é muito bom. Hum. E olha que bonito. E os tickets aqui continuam sendo gratuitos. Se você quiser pagar a primeira classe, tem aqui os seus valores. Mas a segunda classe é grátis. E ali fica a primeira classe, ó. Ali o bilhete é obrigatório, mas tá vazio. Como vocês podem ver. E nós estamos no nosso terceiro dia aqui em Luxemburgo. A gente já viu tudo ali pelo centro. Muito calor. E aí a gente veio aqui numa cidade que fica próxima. Que chama Vyanden. Que tem um castelo. Olha essa fonte. E olha o castelo ali de Vyanden. Lá em cima. E aí E aí E aí E aí E aí